Em maio, transforme-se num verdadeiro chefe de cozinha e impressiona sua família e amigos. Aprenda com o Lohan Pascal, receitas práticas e frescas para todas as ocasiões. Perca o medo da cozinha com Christine Cushing e revela o chefe que há em si. Com os bikers, saiba como confeccionar frango de mil e uma maneiras, e não perca as deliciosas batalhas no Café do Caio de Sotant, em Jamie e Jimmy's Food Fight Club, onde além de boa comida, a diversão também é o prato do dia. Dê mais sabor à sua vida com o MCS Lifestyle, o primeiro canal feito a pensar em si.